o pessoal bom dia tô aqui para fazer um pequeno desabafo ontem eu vi a o que o presidente da república falou a entrevista e eu vou te falar a minha opinião eu vou falar o que eu acho um pouquinho rapidinho para vocês eu acho o seguinte que as pessoas tinham que pensar menos em dinheiro e mais na saúde um pouco presidente que eu votei eu votei nele eu votei no bolsonaro não tô falando que ele é mau presidente não mas que ontem ele falou uma merda ele falou porque se você vê nas redes sociais os únicos que estão sendo contra essa paralisação os grandes empresários todos estão se manifestando contra essa situação se manifestam contra porque porque vai ter um problema na economia eles estão pensando na economia do país beleza vai ter um problema economia aqui também na itália tá tendo problema na economia tá tendo tem várias pessoas que fecharam e não vai abrir mais não vão abrir mais tem pessoas que fecharam e não sabe se vão abrir mais entendeu tem pessoas mas tá todo mundo dentro de casa primeiro se resolve o problema da saúde depois a gente pensa na economia entendeu o dinheiro não vai comprar minha vida não vai comprar a sua não vai comprar do seu pai do seu avô da sua avó o que ele disse ontem é uma grande irresponsabilidade uma grande irresponsabilidade vou falar com vocês aqui outra coisa a pessoa pensa que os grandes empresas pensam não vai não pode parar que o brasil vai 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 quatrocentos não sei quantos milhões de desempregados tá bom vai ter aqui também vai ter será que o mundo inteiro tá errado os estados unidos tá errado a europa tá errado aqui na itália tá errado que tá tudo fechado você não se vê ninguém na rua tô saindo passando no supermercado e parei aqui vou te mostrar vocês onde eu tô e vou mostrar a situação vocês se é isso que vocês estão querendo então eu falo uma coisa eu 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 tenho pai eu tenho mãe eu tenho avô eu tenho avó que tá aí no brasil que são do grupo de risco meu pai do grupo de risco meu pai faz uma cirurgia tá e tá no e tá no grupo de risco eu não quero que ele vai eu não quero que ele pega e vai lá em casa alguém visitar ele o começa tudo normal e passa o vírus pra ele eu não quero eu passar o vírus pra ele porque que os jovens pode ir para a rua ah vamos trabalhar e tomem cuidado para não infectar as pessoas mas como vai ter cuidado se tem que sair de casa tem que ir para a rua tem que trabalhar né como é que tem aí vai acontecer igual aconteceu aqui os jovens vão para a rua vão trabalhar normal todo mundo e quando chegar em casa passa o vírus pro avô pra avó pro pai né vai acontecer isso vai acontecer aí eu fico escutando essas baboseiras de pessoa faz assim ah mas é só para os velhos os velhos que vão se pode ser infectado eu começou atleta meu currículo de atleta eu não vou não vou sentir nada o outro também não vai sentir nada porra a vida do velho não vale nada não o cara que viveu a vida inteira que pagou o imposto pagou o imposto dele a vida inteira agora que tá de mais idade seu pai seu avô sua avó esse pessoal não vale nada esse pessoal aí eles podem morrer que não fazer diferença nenhum não faz diferença para ele que para mim para mim meu pai minha mãe meu avô meu avô esse é esse aí faz diferença para mim eu não quero que eles morrem então o pessoal que quer que quer que as suas familiares ficam fiquem bem fiquem bem mantém dentro de casa mantém o foco na situação porque os pequenos os pequenos comerciantes aceitaram a grande maioria da população aceitou ficar em casa tá todo mundo fechado e ninguém tem din din para aguentar não estão pensando que na saúde a gente tem que pensar primeiro na saúde da gente sabe porque porque se começa todo mundo ir para rua vai acontecer o que aconteceu aqui na itália olha aqui ó eu tô vindo supermercado olha onde eu tô olha aqui onde eu tô eu tô em frente do cemitério tá vendo aqui ó olha aqui olha aqui e o cemitério olha aqui aqui ó tá fechado fechado tá fechado tá fechado sabe porque tá fechado o cemitério tá fechado ele tá fechado porque não cabe mais ninguém aqui dentro não cabe mais ninguém aqui dentro tá morreu milhões já morreu seis mil pessoas nessa porra e você vem me falar você vem me falar que não precisa de parar ah pelo amor de deus tenha dó né gente tem a vocês quer que acontece isso aqui na frente aqui na frente ali na frente tem um hospital tem um hospital que não não entra ninguém ninguém pode chegar lá perto ninguém pode sair quem entra entra quem tá morrendo e sai quem tá morto lá de dentro é isso que acontece entendeu então eu vou te falar com vocês a população hoje hoje infelizmente ninguém pensa em vocês ninguém tá pensando em vocês eles pensam no no na economia do país que economia não pode parar que vai acontecer tá beleza tá botar tá ótimo economia não pode parar tá bom mas vai morrer quantas mil pessoas por causa disso gente a gente passou agora eles falam mesmo a gente passou por tanta crise tanta situação a gente não venceu essa porra vamos vencer mais essa porque tem que tem que botar o jovem na rua para levar a o vírus para dentro de casa e matar um velho matar quem tá de risco e hoje vou te falar uma coisa que vocês a vai chegar um tempo um um momento que vai acabar esse negócio ó o velho só que morrer aqui hoje morre velho morre novo morre mulher morre morre homem preto branco todo mundo sabe por quê porque os leitos estão lotados de pessoas olha a estrutura que a Itália tem a estrutura que o Brasil tem de de saúde olha a estrutura que tem zero negócio é que só se fazer conta é só se fazer conta que no Brasil não tem não tem respirador nem UTI para um por cento da população não tem a se chegar uma marolinha dessa aqui no vírus aí para vocês vai matar muita gente agora se não importa para os grandes empresários a morte dessas pessoas não importa para o presidente da república essas 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 mortes pessoas para mim importa para minha família importa para as pessoas da minha cidade eu importo entendeu então vou falar uma coisa com vocês vocês não quer ver isso aqui ó ó ó cemitério fechado cemitério lacrado porque não cabe mais gente estão levando para cremar por isso vocês viram aquela imagem dos carros do exército passando e levando gente para cremar em outra parte porque aqui não cabe mais aqui não cabe mais ninguém aqui nesse lugar aqui ó ó que era um cemitério tranquilo não cabe mais ninguém e tá aqui o decreto para todo mundo ver aqui ó tá fechado tá fechado para tudo não entra mais ninguém e me vem o presidente da república que tinha que olhar pela população dele e me fala uma coisa dessa que não tem não tem aí eu te falo com vocês uma coisa eu falo assim ah mas eu sei que todo mundo tá pensando no financeiro né vai pensar no financeiro eu quero ver nada que morreu um pai morreu um avô morreu um avô só se esse dinheiro que vocês estão pensando na economia vai tirar dinheiro dentro do caixão vai tirar dentro do caixão você acha que vai você acha que vai a minha família não vai tirar a minha família vai ficar em casa a minha família vai ficar em casa a gente come arroz como feijão como que precisar mas vai ficar em casa entendeu esses 30 40 dias é essencial a Itália tá assim hoje a Itália tá assim hoje porque no início brincou com a situação no início brincou brincou com a situação nos dois primeiros meses todo mundo falava que há uma gripezinha eu escutei isso várias vezes eu tô aqui quanto tempo já eu escutei isso aqui ó escutei tá falando é uma gripezinha de nada que isso afeta só os velhos hoje tá morrendo velho morrendo novo esse negócio que tá morrendo só velho na Itália é mentira isso é mentira hoje morre quem chega o hospital tá lotado os leitos e chega gente precisando fazer uma cirurgia do coração não tem leito chega gente acidentado não tem leito entendeu então eu falo com vocês uma coisa vai morrer gente que tem o vírus depois e gente que não tem aí seu filho precisa de uma cirurgia de coração que ele tem que fazer que ele não tava no grupo de risco ou ele acidenta lá e precisa fazer uma cirurgia vai chegar no hospital não tem vaga fazer cirurgia nele vai acontecer o que vai morrer o cara que não tava na 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 zona de risco né no grupo de risco então eu falo uma coisa com vocês eu acho que vocês têm que prestar atenção pensar na situação bem pensada tá pra o futuro de todo mundo não sei isso aqui ó não sei isso aqui não sei isso aqui eu tô alertando todo mundo tô fazendo vídeo tô avisando então eu falo com vocês preste atenção tá preste atenção sigam 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 e o presidente deixe seu ministro seu ministro da saúde trabalhar ele sabe que que é você não você não botou os ministros tudo técnico então os caras sabem o que fazer fica em casa de quarentena que é a melhor coisa que você vai fazer tá e vou te falar com vocês façam o que tem que ser feito faça o que tem que ser feito a situação não é brincadeira o brasil não tem suporte para aguentar um por cento dessa epidemia tá a itália tá aqui ó debaixo de uma guerra cenário de guerra morre gente e todo dia todo dia setecentas pessoas 500 pessoas se isso é normal para mim não é tá essa minha opinião abraço para todo mundo fico com deus e até mais deus salve nosso país